Olá meus amigos e desta vez trago-vos a minha review ao Cubot Max, um equipamento que eu utilizei durante duas semanas. Não se esqueçam de subscrever o meu canal e fazer um like no vídeo. Fiquem para ver! Fiquem para ver! Fiquem para ver! Bom vamos começar então pela construção e design. É um equipamento todo construído em plástico com boa qualidade e este relevo que se encontra na parte traseira é muito bom até para assegurar e encontramos aqui estes botões também volume e power em plástico mas que tem boa qualidade e sem qualquer tipo de folgas. Bom a nível de especificações nele encontramos então um ecrã de 6 polegadas HD 1280x720 pixels 2.5D. O processador é o Mediatek 6753 octa-core a 1.3 GHz. Ele tem 3 GB de RAM 32 GB de memória interna com entrada microSD até 128 GB. A câmara traseira é de 13 MP. A frontal é de 5 MP. A bateria é de 4.100 mAh. O sistema operativo é o Android 6 Marshmallow. Ele é a Dual SIM mais microSD. Cores o preto e o prateado e o dourado. E medidas tem 16.45 por 8.35 de largura e de espessura tem 8.9 mm. Bom neste cubote encontramos um ecrã de 6 polegadas HD 1280x720 pixels. Vocês podem dizer que a resolução é baixa mas também ganhamos aqui um pouco mais de autonomia. O touch é excelente e eu não vejo aqui qualquer tipo de problemas com este smartphone. Bom e aqui neste vídeo vocês podem ver a qualidade de definição deste cubote Max e também a qualidade do som. Bom de seguida vou-vos falar sobre as definições deste cubote Max. Nela encontramos então o Wi-Fi, transferência tur, Bluetooth, os cartões, a utilização de dados, mais em que incluímos aqui o modo de voo, partilha de internet, VPN, redes móveis, a página inicial em que eu utilizo o launcher da Google. Mas temos o launcher que vem de raiz que é do mesmo estilo e que traz praticamente uma imagem quase cópia do que encontramos neste sistema mais limpo. De seguida o ecrã em que poderemos proporcionar melhores efeitos visuais, o nível de luminosidade que vocês podem colocar automático. Eu o tenho em normal, como vocês podem ver aqui, otimizar o nível de luminosidade de acordo com o luz disponível. Podem mudar a imagem de fundo, o tamanho de letra, se o ecrã roda quando vocês, ou se a fotografia roda quando vocês colocam uma imagem ou um vídeo. Depois aqui nas jacksues em settings, olha aqui um parâmetro que não está traduzido, mas como vocês podem ver, por exemplo, para eu tirar um print screen é muito fácil. E eu vou mostrar isso mesmo, basta só vocês passarem três dedos e tiram um print screen, depois dois toques para acordar o ecrã. Muito fácil de utilizar. E outras opções neste equipamento, mas como vocês podem ver, este parâmetro não está traduzido. Falando agora do som, nele encontramos um som com muito boa qualidade, apenas no alta voz notei o som um pouco baixo. Depois, como vocês podem ver, temos aqui o modo geral, modos que vocês podem utilizar e mudar os sons que são imensos. E aqui a melhoria de som que vocês podem melhorar, o som para os escutadores, o aumento de volume para o autofalante e o S-surround. Seguida, falando aqui das aplicações, olha, ele traz muito poucas aplicações instaladas e tudo, praticamente fui eu que instalei. Muito ao estilo da Google e como vocês podem ver, o equipamento está bastante rápido. Claro, quando temos aqui um processador de topo e também, por isso que ele custa, não podíamos esperar muito mais. A nível de armazenamento, ele traz 32GB de demora interna, mas 25.28GB para aplicações. E como vocês podem ver, ainda temos a opção também para aumentar, através de um cartão microSD, até 128GB. Falando agora da bateria, nele encontramos uma bateria de 4.100 mAh, sem carregamento rápido, mas um equipamento com muito boa autonomia. Eu utilizei o smartphone e fiz quase 7 horas de ecrã, naquela utilização muito normal, não muito excessiva. Aqui um equipamento também com um ponto positivo na autonomia e aconselho, se gostam de um smartphone de 6 polegadas com boa autonomia, este é um deles. Não comparar, por exemplo, com o Xiaomi Mi Max, que terão quase o dobro da autonomia deste. De seguida, falando aqui da memória, olha, ele tem 3GB de memória e temos aqui 2GB disponíveis. Como vocês podem ver, é um equipamento que por aqui é bastante rápido. Depois os utilizadores, localização, agora eu utilizei o equipamento, também com o GPS. Ela é bastante rápida a fixar o chatelite e eu também vou mostrar aqui a imagem, consegui fazer com este equipamento. E por aqui também, se vocês querem utilizá-lo como GPS, um ponto positivo, que terão bastante autonomia para o mesmo. Depois o modo de segurança, as contas e de uma entrada, temos o português de Portugal e vamos verificar se temos aqui o português do Brasil. Agora temos o português de Portugal e o português do Brasil. Esta ROM, vocês não é necessário mudar, como acontece nos Xiaomi's ou outros equipamentos. Aqui é só chegar e utilizar, apesar de ter aqui alguns parâmetros que estão por traduzir. Copia e segurança e reposição. Google, data e hora, programar para ligar e desligar. Acessibilidade, impressão e acerca do telefone. Acerca do telefone encontramos então a indicação do Android 6 Marshmallow, ainda sem indicação para o Android 7 Nougat. Agora falando das câmeras deste Cubot Max. Notei alguma dificuldade no autofoco e piorando bastante durante a noite. Ora, nele encontramos então a função normal, aqui o beleza e aqui o modo panorâmico. Depois eu também vou incluir aqui algumas fotografias para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Estes modos. De seguida, entramos aqui nas definições e encontramos várias opções. Ao estilo de todos os smartphones da MediaTek, praticamente trazem esta interface. Como vocês podem ver, tem imensas opções de captura por voz, foto por sorriso. 40 fotografias seguidas. Poderão tirar fotografias a 13 megapixels. Ou reduzir até 0.3 megapixels. Ora, opções não faltam. Continuando aqui depois para a filmagem. Ora, ele faz gravação de vídeo a 1080p. E também temos aqui estabilizador. Modo de áudio normal. E qualidade de vídeo que vocês podem otimizar. De seguida, falando aqui depois destas opções que vocês encontram lá à direita. Um V para tirar fotografia. O modo HDR. Aqui o flash que vocês podem colocar manual ou automático. E se irem, clicarem neste botão, vocês vão ver o que se está a passar. E eu posso tirar uma fotografia para vocês verem a qualidade da mesma. Bom, e de seguida, deixarei aqui algumas fotografias e vídeos que fiz com este Cubot Max. Para vocês verem a qualidade e a definição do mesmo. E assim ficou pronto. E este é um vídeo que a câmera frontal para vocês verem a qualidade e a definição do mesmo. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Bom, como podem ver, temos aqui um equipamento para rodar alguns jogos que não sejam os mais pesados da Play Store. E aí aconselho com os X-Z2. Bom, um ponto menos positivo neste Cubot Max, o peso, 223 gramas. Acho um pouco exagerado para trazermos no dia a dia. Bom, e pontos a destacar neste Cubot Max? Este ecrã de 6 polegadas, muito bom para ver vídeos na internet. Temos também a memória que é de 32 GB, além de podermos expandir até 128 GB. Depois, dois toques para acordar o ecrã, LED notificações e esta bateria que é enorme e temos uma autonomia quase de 7 horas de ecrã. Por fim, não se esqueçam de subscrever-me ao meu canal, fazer um like no vídeo. Um obrigado a todos e continuem a ver os meus vídeos.